Finalmente o Brian chegando Oh meu Deus Até que enfim A chegada do Brian Pós-Glasur Ai meu Deus Coração está batendo forte Ai meu Deus Totalmente sem palavras Está chegando O avião está trazendo meu amor O Brian chegando em Pós-Glasur pela primeira vez Oh meu Deus Está bem O avião está trazendo meu amor 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 Oh meu amor O avião está trazendo meu amor Eu acabei de ver meu amor Olha só Eu acabei de ver Eu acabei de ver Aqui em cada ônibus do passeio tem um animal típico do parque, tem o tucano, tem o coatinho, a gente está no jacaré, e as cataratas estão lá, as cataratas estão lá. Olha as cataratas, nós fomos nas cataratas de Iguaçu. É ali que começa a trilha das cataratas que nós andamos. O mapa onde nós tiramos a primeira foto aqui, Parque Nacional do Iguaçu. Aqui, aqui está a minha querida Ana Carla, quem está filmando sou eu. Estamos aqui, olha que lindo gente, as cataratas de Iguaçu. Está um pedacinho. Está um pedacinho, filma lá meu amor. Isso, eu vou narrar melhor. Eu estou aqui com a mulher. Foi seu apresentador. Eu estou aqui com a mulher mais linda do mundo, o lugar mais lindo do mundo. Meu amor falou que lá, lá é a Argentina, não é amor? Lá, lá é a Argentina. Vamos filmar nós dois? Espera aí, espera aí. Vamos filmar nós dois aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha nós dois aqui. As cataratas. Miguinho? Miguinho? Miguinho. Está filmando. Ae, estamos aqui nas cataratas de novo. Olha o caminho ali que a gente já está vindo. Olha o caminho que a gente já deu. Mas isso não é nada ainda. Isso não é nada. Eu estou com a minha querida aqui. Um lugar mais lindo do mundo. Não tem palavras para descrever. Foge de Iguaçu e as cataratas. Aqui é a minha querida. E a gente vai continuar andando mais um pouquinho. Vamos. Estamos aqui de novo nas cataratas com a Ana Carla. Olha que lindas é as cataratas. Muito saborinho. Olha a festa dos Coatis. Dá um oi, amor. Oi. Estou aqui com os Coatis. Olha só, gente. Que está no Parque Nacional. É o Parque do Iguaçu, né? Parque Nacional do Iguaçu. Do Iguaçu. As cataratas. Coatis. Coatis é o mascote aí. Fica fuçando para querer comer. Olha se coçando ali. Aham. Eu vou pegar aqui, ó. Olha aqui o resto da... Uh! Olha o resto da família. Aqui, ó. Tudo bom, buddy? Acho que não é esperto pra mim. Oi, buddy. Oi, buddy. O que é? Ei, olha atrás de você. Eu sei. Ei, esse é aquele que estava seguindo a gente na trilha. Será? É sim. Ele está com espinhos. Com pauzinhos. Olha lá. Calma, vai para o banheiro, meu. Olha como é que ele se coça. Olha lá os outros. Tem um monte. Cante... Está com um pouquinho... Amor, vou até filmar um pouquinho. Como você aqui, ó... Mari! Está com um monte diálogo. Mari! Mari! Cara, eu sei. Oi! Tudo bom! Olha lá o resto da família, gente. E a tia, e a tia, a cunhada, ao pai, costando o pé. E, costando bom, ai que bom, e que folga. E que folga, e folga. Ai, costando chulé, costando chulé. E a minha querida, as cataratas. Lá, lá tá, lá que nasce as cataratas, né? O zoom, o zoom funciona como? Aqui, aqui, e o bairro. Olha lá embaixo, gente, lá é a... A gente já almoçou do chocuro aqui. Ó, nós almoçamos, nós almoçamos naquele restaurante ali, ó. É um restaurante muito legal, muito gostoso. Fala, paixão. Cadê, cadê? Olha ele, vai aqui, olha ele, vai aqui. Iiii, iiii. Vamos levar um pra casa? Vamos. Aqui, buddy. Isso aqui vai ser um buddy pra você, vai levar pros Estados Unidos. Aí o buddy vai ter um monte de amiguinho. Isso aqui, gente, não é racoon. É quati. É quati. Tô filmando. Calidoscópio. Calidoscópio. O que é isso? Oi. Eu e a Ana Carla estamos ali, estamos aqui, estamos ali, está ali, Ana Carla está ali, está ali, e está ali de volta. Está aqui de volta, está aqui de volta, e está aqui, minha linda. Está ali de volta. Hoje é dia 3 de setembro, segunda-feira, são 2 horas da tarde, estou aqui em Forte Iguaçu, do escritório de Ana Carla, minha querida. Está toda descabelada. Está toda descabelada. E aqui, ó, é aqui que a gente está fazendo edição das fotos que a gente tirou nas cataratas. É ali que ela se comunica comigo, nessa camerazinha aqui, ó, que eu vejo ela lá da Flórida. Está aqui tudo bonitinho, organizadinho, ali em cima das flores que eu dei um tempo atrás. E o Mr. Brian aqui fez uma burrada. Eu enfei o dedo no ventilador, mas ainda bem, ela vai curar de mim agora, vai botar remetinho em mim. Ai! Eu enfiei o dedo no ventilador, vai ser boa assim na China. Eu vou botar um band-aid aqui para mim. Está melhor nesse dedo, acho que esse vai ser melhor que o dedo. Viu, gente? Não enfie o dedo no ventilador, não, viu? Vem de plástico. Que dói. Estamos aqui ao vivo de Forte Iguaçu, na casa de Ana Carla e Dona Rose, minha futura esposa, minha noiva. Minha noiva, mostra a sua lença linda. Olha só, aqui, olha só, e coube certinho, gente, não é que coube certinho? Olha a minha, que a gente combina, ó, viu? Estamos na casa de Ana Carla, estamos aqui em Forte Iguaçu, super felizes, aproveitando cada dia, cada segundo juntinhos, e muito, minha querida Ana Carla, a família toda. Aqui tem uma árvore aqui, que fica fazendo barulhinho, fica fazendo tec-tec-tec, parece pipoca, é uma ervilhazinha na árvore, uma vagenzinha, que resseca, fica dia todo no sol e de noite fica pá-pá, que nem pipoca. Essa casa é tão gostosinha, parece que eu tô na Alemanha, naquelas casinhas, sabe, de montanha. É muito gostoso aqui. Pena que... se vai acabar. Ah, não lembra. Não vou lembrar não, não. Ok, vou acabar.